O que é o programa Saúde e Bem-Estar? O melhor para a sua saúde e um momento agradável para o seu bem-estar. Programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniette Roma e Sônia Santos. Saúde e Bem-Estar. Bom dia, amigos. Agora são 10 horas. Estamos aqui no estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos, iniciando o programa Saúde e Bem-Estar. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Eu, Aniette Roma, Sônia Santos, Rony... Rony o quê, Rony? Schroeder. Schroeder. Olha. Claudinha, nossa querida Cláudia Silva. E hoje uma convidada especial. Laura, o Plinger. Mas vamos, então, dar o bom dia para a nossa equipe. Bom dia, Rony, que está aqui do meu ladinho. Bom dia, equipe. Bom dia a todos os ouvintes do programa Saúde e Bem-Estar. Agora, a nossa equipe está respeitando todos os protocolos do isolamento social. Então, estamos só nós dois aqui no estúdio, ele todo preparado para nós estarmos bem desinfectados e limpos. Por isso, estamos sem máscaras. Mas, participando do programa, a nossa equipe, nós estamos em casa. A outra querida parte, a nossa outra metade, vamos dizer assim. Bom dia, Soninha. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Aniette, Claudinha, Rony, Laura. Que Deus nos abençoe e um bom programa para nós no dia de hoje. Bom dia, Claudinha. Bom dia. Bom dia, equipe. Bom dia para os nossos ouvintes que já estão aqui conosco. Bom dia para a nossa convidada, Laura. Seja muito bem-vinda, Laura. E a nossa convidada querida, a psicóloga, Laura Upingler. Bom dia, Laura. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. E bom dia, ouvintes e toda essa equipe. Muito obrigada por esse convite. Nós que agradecemos. Mas, iniciamos agradecendo a Deus. Em primeiro lugar, por nosso programa, as oportunidades de estarmos aqui juntos. Discutindo hoje um tema maravilhoso. Que são as emoções durante a gravidez. Vamos dizer assim, na concepção, pré-concepção e durante todo o pré-natal. Então, é isso que nós vamos hoje, que trouxe para a gente a nossa querida Laura. Mas, também, o programa Saúde e Bem-Estar, hoje, está conectado ao vivo, pelo Twitch TV, juntamente com as rádios. TV Espaço Espírita de Barra Velha, em Santa Catarina, e todas as cidades que estão junto com esta rádio. Também com a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, pelo canal do YouTube, do Vivência Espírita, pela Rádio Vivência Espírita e pelo Facebook. Nós sabemos que a extensão da Rádio de Rio de Janeiro chega também ao Espírito Santo. Algumas cidades do Espírito Santo. Então, queridos amigos que estão aí junto com a gente, mesmo que vocês que já estão ao vivo com a gente, nessa sala de bate-papo tão gostosa, mas também aqueles que vão ver depois o nosso programa. Querido, bom dia para vocês, um lindo dia, e que a gente possa seguir a nossa jornada, junto ao nosso Mestre Jesus, cumprindo cada um o seu melhor. E é o que nós fazemos aqui. Buscamos o nosso melhor a semana toda, essa equipe maravilhosa, fraterna, para a gente trazer o melhor para vocês hoje. Mas, vamos pedir a nossa querida Sônia, uma prece, Sônia, para a gente preparar o nosso programa, para harmonizarmos. Vamos, então. Como nós estamos no mês, e também vamos celebrar a Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãe Maria, nós estamos na semana praticamente, né? Segunda-feira. Então, nós vamos reverenciá-la. E é assim, entrando em sintonia com este amor, com essa suavidade que Maria Santíssima traz a cada coração, vamos pedindo. Maria, coloque sobre cada um de nós o seu manto azul do equilíbrio, da serenidade, da harmonia. Que cada mulher que nesse instante carregue em teu ventre o bem mais precioso, possam sentir abraçada por ti, mãe. Abençoe cada criança, cada serzinho que estão recebendo a permissão de retornar a uma nova experiência de vida. Sejas para ela o amparo necessário, mãe. Bendita és tua, mãe, que abraça, que acolhe, que acalenta a todos nós. Nós somos seus adotados, neste teu puro coração de amor incondicional. Ave, ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, filhos teus, pequeninos, pecadores, agora e na hora do nosso deselar. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Maria. Sempre com emoção, não, Sônia? Muita emoção. Esse nosso Outubro Rosa, que nós nos propusemos a falar da mulher e da criança. Então, estamos, todos os nossos programas, esse mês voltados, não é, Sônia? Para a mulher e para a criança. Sim. Sim. E não deixa também de enfatizar o Outubro Rosa, não é, Ranete? Como você falou. Sim, o Rosa é rosa. Porque é o cuidado com a mulher. Não que o Rosa seja... Porque é o bem mais curioso. Não que o Rosa seja... Não que o Rosa seja... Que a mulher tem é o de gerar, é o de gestar, não é? Desculpa, a gente está com um retorno. Não que o Rosa... Vamos dar uma pausazinha maior entre as frases, que aí a gente combina. Vamos lá, a gente pega o jeito. Mas, não que o Rosa seja só feminino, não é verdade? Vamos pensar na frequência da cor rosa. A frequência da cor rosa é sutil. A gente sabe que a frequência do rosa é o coração. Mas, que a frequência do manto azul de Maria é a frequência de amor incondicional ao outro. Então, puxa, essa é a energia de proteção. Então, nós estamos falando do Outubro Rosa para falarmos da frequência do coração. Mas já vem Maria com o manto azul trazendo todo azul de um amor incondicional ao outro. Então, nós estamos aqui. Não existe a melhor. Existe a necessária e a útil para o momento. Não é verdade? Bem legal, não é? Sônia, vamos conversar um pouco com a nossa convidada? Vamos fazer um... Vamos conhecê-la. Vamos mostrar quem é essa pessoa. Meu Deus, que pessoa. Não que nós tivemos a oportunidade esta semana de conversar com ela. E vamos, então, trazê-la para os nossos amigos que já estão nos ouvindo. Bom dia, Laura Upingler. Laura? Bom dia. Que bom estar aqui. Que bom que você aceitou. Deu o seu aceite para estar hoje aqui com a gente. Porque a gente sempre fala que a organização é maior. Não somos nós. Então, às vezes, nós vamos tendo a intuição, vamos fazer isso, vamos chamar, nós vamos deliberando e, de repente, os nomes vão aparecendo. Quem deve estar aqui? Então, a gente fala que essa escolha é muito maior que nós. E é para a pessoa aceitar, então, ela tem que estar conectada com esse maior. Porque assim faz o link para estar aqui com a gente. Mas vamos falar um pouquinho de você, para os nossos amigos te conhecerem. Onde você nasceu, Laura? Eu nasci em Nova York. Que bacana! Nos anos 50, meus pais eram diplomatas e eles se casaram no Canadá, foi lá que eu fui concebida, em Montreal, e durante a gestação já houve a minha primeira mudança, já para me treinar nessa vida. E o meu pai foi trabalhar na ONU. Então, eu nasci lá de filhote. Era no início da Unicef. Ele chegou, inclusive, a ter um papel importante. O Unicef ainda tinha vínculo com o México, depois que a sede foi transferida para Nova York. Então, eu acho que eu nasci num momento de muito ideal dos meus pais. Ideal de servir o Brasil, de servir o mundo, de servir as crianças. É interessante, porque esse foi o início. Como a gente sabe, o início significa muito. Sim, mas você, seus pais são brasileiros? Sim, minha mãe era gaúcha e meu pai era paranaense. Completamente brasileiros, a serviço do Brasil, no exterior. Moça, muito bacana, né? Mais bacana mesmo. E você é uma brasileira, né? Com um português clean, porém é americana. Porém é americana, nascida em Nova York, né? É americana, mas eu fui educada em francês, Aniette. Montreal, voltou para Montreal. Quando eu tinha sete anos, meus pais foram transferidos para Paris. Nossa! A partir daí, cada dois, três anos, nós mudamos de lugar. Mas aos sete que começava a escola, mais importante, né? Eu estava em Paris. Então, os poetas, a gramática, a filosofia... Alfabetizada. Alfabetizada, história e geografia. Tudo para mim é de francesinho. Eu sou da família do Asterix. Poxa vida, então... Você vê que riqueza. Para fazer um ser tão especial como você. Sabe? Eu acho que... Eu gosto de viajar. E quando eu viajo, eu sinto que cada lugar que eu vou, eu faço um resgate. Menina, mas você começou o seu resgate intraútero. Você já foi passando e vivenciando energias de vários lugares diferentes. Que bacana, muito lindo, muito lindo. Veja só, Aniette, veja só o paradoxo. Meus pais, a serviço do Brasil. Mas de verdade, meu pai acreditava muito no Brasil. Mas como criança, e meu irmão também, né? Crescendo, uma coisa a gente aprendeu. Que não existe diferença entre os países. Não, não existe. Não existe fronteira. Não existe. É o que a criança, filho de diplomata, aprende. Você desenha um pinheiro, ou uma palmeira, uma montanha, ou o mar. Mas são as mesmas brincadeiras, as mesmas gargalhadas, os mesmos tombos de bicicleta. É bacana, né? Eu soube que nós éramos um muito antes até da internet. E eu vou te falar. Já viajei um tanto também. Já fiz muitos cursos no exterior. E tenho uma vida olhando para as pessoas, né? Nos olhos das pessoas. E te digo mais. Nem existe diferença em línguas. Os olhos dizem tudo. Você olha para os olhos da pessoa. A energia que vem, você já interpreta na sua linguagem. No seu entendimento, nos elementos que você tem. E é bastante interessante. Dizemos que temos a língua mãe. Que é do país que nós nascemos. Seria a língua mãe, que é mais fácil para o nosso arquivo mental. Porém, a linguagem universal está no olhar. Então, não tem diferença de palavras. Eu sempre disse que eu viajei com línguas diferentes. Não tinha o domínio 100% das línguas dos países. Mas a linguagem do olhar não existe. Para a linguagem do olhar não existe diferença. Você reconhece a pessoa. Impressionante. Você fez toda a razão. Impressionante isso. Quando Jesus fala de fraternidade, que foi o primeiro grande mestre a falar, dizer que nós somos todos irmãos, ele tem razão total, completa. É muito bom, como criança, ter essa experiência. Eu nasci já falando várias línguas e exposta a várias línguas. Aprendi a falar na Bolívia. Inclusive, fui espanhol, foi a minha primeira língua. E veja só. As línguas foram as minhas melhores amigas. Me permitiram ter amigos. No mundo inteiro, assim... Incrível. Interesse. Muito bom. Eu tenho muito o que agradecer. Mas conta um pouco para mim a sua formação em psicologia. E vamos daqui a pouco adentrar no campo emocional. Mas como é a sua formação nesta área? Pois é. Eu entrei na psicologia aplicada. Eu estava lá na França. Aqueles dois primeiros anos, minha mente expandiu muito. Foram muitos temas lindos, inclusive psicologia clínica. Mas também a psicologia experimental. A psicologia aplicada é, por exemplo, as propagandas subliminares, nas pesquisas de opinião. E eu fui, pouco a pouco, me distanciando. Foi chegar no final da universidade. Eu já sabia que aquilo não ia ser a minha vida. Qual universidade você fez na França? Eu estava em Paris. Era Sorbonne. Paris 5. Universidade René Descartes. Bem cartesiano, inclusive. Eu amei aulas de antropologia, aulas de pedagogia. Eu me identifiquei com muitas matérias facultativas. Mas a própria psicologia aplicada para mim, eu era muito lírica. Claro, totalmente sem maturidade, né? Mas eu tinha ideia que eu precisava de uma psicologia que me ensinasse sobre o ser humano, sobre o âmago do ser humano, quem somos nós. E a psicologia que eu estudei só mostrava, era mais o behaviorismo, né? O comportamentalista, mas mostrava mais as nossas doenças. Quase como se fosse impossível ser feliz. A felicidade seria uma ilusão. Se eu digo que eu sou feliz, eu estou me enganando a mim mesma ou aos outros. E não era a minha premissa na vida. Eu tinha o meu lirismo, como eu disse. E eu queria respostas diferentes. Eu queria entender como funciona o ser humano. Mas para isso eu tinha que escolher uma escola. Você vai ser na escola de um Skinner, na escola de um Freud, na escola de um Jung. Eu digo, não, eu não quero escolher. Eu quero que me digam como é o homem. Não cabe a mim escolher. Claro, foram... foram dias interessantes, porque eu trouxe um... era bem materialista a psicologia que eu estudei, mas muito materialista. Eu não sabia que tinha uma outra escolha. Mas eu acho que a minha pergunta foi tão sincera que, em umas férias, meus pais estavam na época na Argélia, eu, graças a um diplomata peruano, aliás, foi no dia 7 de setembro, eu soube que existiam mestres espirituais, que existia reencarnação, que existia toda uma lógica no universo, que o universo era inteligente, inteligível. Aí, para mim, desde então, agora que isso faz uns 44 anos, eu me dediquei muito ao estudo da espiritualidade, de uma psicologia esotérica. O chamado chega para todos. Como diz um amigo médico, doutor Celso Charuri, não somos nem loucos, nem utópicos. Acreditamos em Jesus e acreditamos no amor. E eu posso dizer mais, não somos poucos, somos muitos já no planeta. Então, quem quiser fazer parte, venha. Mas, se para alguns, ainda faltam alguns elementos, e ainda possam nos chamar de loucos ou utópicos, nós até respeitamos, nós respeitamos, sim, a opinião dele. Mas, o dia que ele vier participar deste banquete espiritual, que é usar o seu melhor, com amor, nossa, aí sim, você pode dizer que a felicidade existe e que não é nem loucura e nem utopia. Ou amor fraterno, principalmente. Então, é algo assim, de muito grandioso. Como a Sônia começou a falar de Maria, que é amor incondicional. e, como falando de Jesus, nós temos que sentir Maria, que foi através dela, que ele veio. Mas, conta para nós o seu trabalho hoje. Onde você trabalha? Tem uma associação muito divina. Conta para nós. Onde você trabalha? O que você faz hoje? Só para pegar o gancho no que você disse, quando eu descobri essa psicologia esotérica, uma das primeiras coisas e das mais importantes era o poder da vida interior da gestante sobre a formação do filho dela. Na época, a ciência ainda tinha, ainda estava num determinismo genético. e isso parecia história de história de rua, mas era totalmente desprezado ainda pela ciência. Só um instantinho, só um instantinho, Laura, quando você fala em psicologia esotérica, não existe essa linha. Vamos conversar com o público um pouquinho só, só abrindo um parênteses. Não existe essa linha dentro da psicologia, porém, nós podemos sentir, eu digo sempre que existe esoterismo com X e esoterismo com S. O esoterismo com X são as pessoas exóticas que, para elas, todo conhecimento está numa revista de banca de jornal. Hoje, entra na internet, nós sabemos quanta coisa tem, que a internet informa, mas vamos lá, hoje precisamos selecionar muito os cursos que realmente formam. Informações, você pode ter muitas, mas a formação é diferente. E o esoterismo com S nós temos hoje o estudo das ciências ditas ocultas, vamos dizer. Então, é este esoterismo que a nossa querida Laura está se referindo. Uma psicologia esotérica que também já foi assim chamada por estudo de uma psicologia dita oculta. Porque, para que todos saibam, a psicologia foi extraída da filosofia. ela é um braço da filosofia. E a filosofia, nos tempos antigos, era para os pensadores, era uma ciência reservada, hermética, fechada, e só para homens. Então, vamos lá, nós estamos evoluindo de um tempo que hoje o esoterismo com S está disponível para quem quiser aprender e estudar. Não é? E se formar. Então, fechando só esse parênteses, porque o nosso público é leigo, sabe, Laura? Então, de vez em quando a gente tem que fazer, tem que moderar um pouquinho aqui só para continuar. Me desculpe interromper, mas pode continuar. Você começou a falar sobre como você chegou nessa psicologia esotérica com S. Mas aí, Aniette, você tem absoluta razão. Essa psicologia espiritual, que a gente pode também dizer, ela inclui não só o inconsciente, o subconsciente, o consciente, mas também o supraconsciente, uma consciência maior. Quando você está no estado de oração, de entrega ao divino, você está funcionando de uma maneira diferente, um êxtase espiritual, uma grande intuição, isso pertence à supraconsciência. E foi esse o caminho que se desvendou para mim. Aí eu adorei. E uma das coisas que eu ouvi... Você se lembra em que ano foi isso, mais ou menos? Como? Você se lembra em que ano foi isso, esse seu despertar? Claro, foi em 76, eu tinha 22 anos. Que lindo, que chamado, não? É muito jovem também. Que lindo chamado. E uma das coisas que me chamaram a atenção, eu tinha estudado um pouco em algumas escolas católicas. Essa história pode mudar muito de país, a gente vai entrando na escola pública, escola isso, escola aquilo, mas eu tive a escola católica e soube da história de Maria e de Jesus. E na psicologia espiritual, que eu estava então começando a estudar, havia uma frase muito importante no Evangelho, que Maria havia sido concebida sem pecado. E aí vem aquela pergunta, como assim? Ana, Joaquim, eram essênios, eram seres com grande, uma grande dedicação ao mundo espiritual. Os essênios eram os terapeutas do deserto. E eles consagraram Maria quando ela tinha três anos num templo. Já deu uma vontade de saber, mas que templo é esse que a gente pode se consagrar desde a idade de três anos? Mais tarde, alguns amigos meus, espíritas, lá em Paris mesmo, me disseram que Maria tinha ficado umas 40 encarnações se purificando para poder chegar como Maria e poder servir o Senhor, levando Jesus em seu ventre. Mas é um negócio forte. Agora, Jesus disse que ele é um de nós. Ele não se achou Deus. E seria tão importante a nossa juventude, todo mundo saber que existe alguma preparação para conceber alguém. O que é conceber sem pecado? É conceber em amor? É conceber como se a nossa cama fosse também um altar onde as forças da vida vão entrar em comunhão dentro de nós e um casal pode conceber uma criança? Dar lugar à espiritualidade desde o momento primeiro da concepção? O que isso traz para uma criança? O que isso traz para esse casal? São elementos belíssimos de pensamento e eu já vi na favela, em umas mansões, por toda parte do mundo, pessoas que tiveram essa intuição e dedicaram o seu amor a Deus, principalmente no ato sexual de uma concepção. Nossa, é isso aí. Vai começar por este caminho uma gravidez consciente, não é? Soninha, vamos conversar com ela, com Laura? Sim, primeiro estou me recompondo porque essa desculpa, desculpa, gente, essa descrição que Laura passou agora deste, essa concepção de amor, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Bem, vamos lá, Laura. O casal que quer criar uma família, ele tem que se preparar, não estou falando somente exames clínicos, você me entende, mas emocionalmente, é o casal ou somente para a mulher, tudo bem? Olha, é o casal. Você sabe, em umas tradições muito antigas, que foram escritas lá nos Vedas há uns 5 mil anos atrás, mas que já existiam antes, é dito que a nossa concepção é o momento mais importante da nossa vida. E eles continuam explicando que o casal, do seu jeito de ser, pelo seu jeito de se amar, de viver, já atraiu alguma alma. E quem vai buscar essa alma na hora da concepção é o homem. É dito lá no hinduísmo que o homem tem 100% essa responsabilidade, responsabilidade, claro que é inconsciente. E, a partir do momento que ele concebeu, que ele ejaculou, serão os 9 meses, 10 meses, onde a mulher vai ter 100% o poder. Assim que a natureza organizou. Veja só, um instante, um momento de concepção é equivalente em importância a 9 meses depois. é engraçado, não é? mesmo que o pai ame muito essa criança e abrace aquela barriga na gestação, se a mãe acha que aquilo é bobagem, a mensagem que a criança no ventre recebe é que é bobagem. Quer dizer, no ventre materno o nosso desenvolvimento vai depender de como é que a mãe vê a vida. ela vai nos nutrir pela sua maneira de comer, de dormir, seus exercícios, mas ela também vai nos nutrir com o que ela pensa e sente. Mas para aquela concepção é claro que o pai vai se preparar. Um espermatozoide é um ser, é um ser ali celular que carrega uma mensagem muito especial que diz quem o pai é. Já se fez recentemente experiências em laboratório onde um ratinho é dá uma pancada numa pata traseira dele, assim, três vezes por dia durante cinco dias e cada vez que eles dão essa pancadinha tem um cheiro especial tem um cheiro de amêndoa de um gás que eles usam em laboratório. Depois ele fica uma semana descansando daí vai copular com a sua fêmea em laboratório aliás é um absurdo tudo que a gente faz com o bicho em laboratório mas enfim ele copula com a fêmea dele imagina que os filhotes vão ter assim que eles começam a se expressar porque eles nascem meio gelatinosos mas eles têm pavor muito medo do cheiro daquele gás quer dizer olha só a mensagem que havia um cheiro de gás que podia ser associado a uma dor porque ele sentia dor nas pancadas que ele recebia na patinha traseira o filhote rato já sabe que aquele gás significa perigo então não faziam nem duas semanas apenas duas semanas que o ratinho tinha sido submetido a essa tortura em laboratório olha que mensagem precisa específica até um cheiro então o homem tem a cada dois meses e meio mais ou menos todo o seu estoque de espermatozoides renovado então se durante uns dois meses e pouco três meses ele se dedica a se alimentar melhor a dormir melhor a ter um olhar para a vida que seja um olhar de comunhão de agradecimento de entrega ao sublime o espermatozoide que vai fecundar o ovno já terá uma outra qualidade é impressionante nós temos essa liberdade a natureza nos dê a inteligência cósmica e a mãe natureza nos dão essa permissão podemos usar a nossa liberdade no amor para conceber em um momento de harmonia maior e dar assim a possibilidade a um benfeitor da humanidade de vir através de nós que lindo meu Deus que olhar é o olhar do coração Laura hoje você mora em São Paulo trabalha como educadora na ANEP conta para nós um pouco deste seu trabalho a ANEP é uma associação nacional para a educação para Natal eu agora sou vice-presidente mas a presidente da ANEP que é uma pessoa extraordinária vocês também vão gostar de conhecer um dia a Carla Machado ela resolveu fazer uma formação para quem quisesse multidisciplinar interdisciplinar e transdisciplinar sobre todas as ciências toda a nossa compreensão que leva justamente a essa compreensão da importância da gestação sobre a vida adulta dessa pessoa assim como nós fomos gestados nós vamos viver em coisas que depois do nascimento já não vai dar mais para transmitir para a criança ela própria vai ter que adquirir sozinha então temos uma formação que dura um ano e meio daqui a pouco vai começar em fevereiro agora do ano que vem essa vai ser online pela primeira vez e terá algumas imersões umas quatro imersões mas vai até junho de 2022 nós também temos um seminário a Carla e eu vamos a várias cidades do Brasil e durante uma um sábado inteiro e um domingo de manhã nós contamos para profissionais do nascimento pais, mães público leigo nós contamos é uma espécie de trailer da formação quais são os elementos científicos filosóficos espirituais que podem nos ajudar a pensar melhor sobre a importância de uma gestação bem vivida o bem estar da gestante muito bom podemos já fazer um convite ao ar no ar assim para você vir a São José um fim de semana temos aqui um espaço e receberemos vocês duas com o coração para esse fim de semana aqui com a gente vai ser uma alegria vai ser muito bonito e a razão pela qual de sábado para domingo é que nós pedimos no sábado à noite no final da tarde pedimos para que as pessoas peçam um sonho mesmo que eu seja um grupo de 20 pessoas ou 30 às vezes uma pessoa vai ter o sonho para todo mundo e nós temos elementos para pensar sobre a importância da gestação já veja na sua agenda depois a gente conversa depois terminar o programa uma data para o ano que vem de repente março para a gente estar vendo também essa possibilidade é muito interessante você disse sobre abordagem psicológica e você comenta sobre as experiências onde o ser humano tenta cientificamente constatar sentimentos pensamentos ou sejam situações subjetivas a gente não tem instrumento que possa medir né então quantificar este processo hoje a ciência hoje utiliza de instrumentos quantitativos de já alguns instrumentos qualitativos mas nesse processo é as experiências com os animais ainda existem mas acredito que no futuro muita coisa vai mudar né principalmente agora com a educação via web internet ou online então tudo está mudando muito mas a gente sabe que a primeira linha de psicologia foi o behaviorismo né que é o comportamental e depois veio Freud né com toda a psicanálise o pai da psicologia dizendo pra gente sobre consciente inconsciente e de né ego e super ego depois vem Jung e todos os humanistas que vem trazer pra gente uma psicologia que tem Deus a terceira linha da psicologia já aceitando Deus que é algo assim renovador dentro da psicologia porém sabemos que ainda existem pensadores idealistas dentro de cada linha de comportamento eu por todas as experiências da comportamental falava assim ai meu Deus behaviorismo é muito pra mim nossa me dói um pouco outro dia eu fui fazer um curso sobre a terceira geração da comportamental e que já aceita a compaixão uau foi de uma grandiosidade pra minha mente preconceituosa sobre comportamental que eu falei Jesus esse curso veio pra minha alma então já existe na linha comportamental uma terceira geração já trabalhando pela compaixão e foi algo assim de grandiosidade para o meu esclarecimento também convido os ouvintes também a lerem entender um pouquinho pra quem gosta dessa área porém o maior benefício pra mim enquanto estudante que eu digo que eu sou sempre estudante como eu gosto de aprender e aí assim é a quarta geração a quarta linha da psicologia hoje que é a psicologia transpessoal Joana de Angelis nos seus 16 livros sobre psicologia espírita mostra pra gente sobre a psicologia transpessoal alinharmos essa interação de corpos sutis e na nossa pré-concepção o eu que nós somos eternos e que vamos então precisar de uma nova existência então nos são colocados de acordo com o merecimento os melhores pais as melhores situações e aí vem o nosso compromisso de amor para dar o nosso melhor focar nesse momento que é um ser é um ser divino que já existe vamos dizer assim se somos filhos do mesmo pai espiritualmente estamos recebendo um irmão mas com o merecimento de chamar de filho uau isso é algo assim como você disse é divino é divino divino mesmo e Jesus nessa humildade dele exatamente ele mostra isso para a gente que somos irmãos é todo esse aspecto de irmão mas você não comentou eu vou tocar vamos lá eu sei que no curso vocês ensinam de primeiro as as dez regras de ouro para uma concepção não é? de onde vem isso? o que são? vamos falar fala de forma geral depois nós vamos comentando uma por uma Soninha e eu a gente pode ir uma por uma devagar nós estamos com um pouquinho de delay uma demorazinha para a gente se comunicar com você então nós precisamos que você dê só uma pausazinha que vai ser o momento uma pausazinha que é a hora que a gente pode entrar para conversar com você tá bem? você está em casa antes da Laura começar sobre as dez regras eu gostaria de despertar no público essas dez regras quando eu li e reli eu senti muito Maria gestando Jesus isso não é porque é Maria eu tive a vou assim dizer a prepotência de também sentir que eu poderia ter feito igual Maria se eu tivesse esse conhecimento mas ainda é tempo não que eu vá ter uma gestação agora como eu acredito porque eu peço a Deus que me dê essa dádiva ao retornar ser mulher para eu poder conceber de novo porque é maravilhoso é a melhor parte da vida da mulher é gestar e conceber é indescritível então que o público preste atenção nessas dez regras e se interiorize pois é assim que eu fiz quando eu reli então por isso essa dica Sônia para que quando começar sentir isso Sônia também façam convite aos amigos as amigas que estão assistindo escrevam para nós como foi a emoção da sua gravidez como foi a emoção da sua primeira gravidez ou assistir uma gravidez de uma filha que seria o neto ou participar da gravidez de uma mãe porque às vezes tem gente que não é não é mãe porém participou da própria mãe gestando um irmão então contem para nós o marido o marido que queira falar com a gente contar para a gente a emoção que sentiu como é vivenciar estar do lado de uma grávida o que é muitas vezes passar a mão na barriga de uma grávida sentir o neném ali comunicando que emoção trouxe para você conte para a gente vou convidar os amigos conte para a gente o que foi sentir a chegada de um irmãozinho na família ou de um próprio filho ou de uma filha gestando conte para nós nós vamos adorar participar desse momento e Sônia eu convidei Laura para a gente ela falar devagar conta a história dos dez como é que surgiram depois vamos falando aos poucos e vamos nós duas conversando uma por uma porque elas são muito lindas para a gente falar muito pouco verdade vamos deixá-la transcorrer o programa com essas dez regras perfeito 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 mas a gente quer que ela traga para a gente porque elas são lindas mesmo Laura com você que são as dez regras maravilha inclusive tem aqui as dez regras de ouro Aniette se tiver algum casal algumas pessoas aqui nos ouvintes que estão pensando em conceber eu queria antes de entrar na história de como essas daqui nasceram dizer que é possível colocar um anúncio na internet da galáxia simbolicamente explicando quem vocês são e o que que vocês gostariam de trazer oferecer para um ser que viesse se encarnar em vocês digam as qualidades que vocês gostariam de ajudar esse ser a manifestar um dia o que que vocês tem para oferecer suas opiniões políticas suas opiniões espirituais como é que vocês vivem como é que vocês se relacionam com a vida se apresentem e perguntem tem uma alma que gostaria de vir aqui nós gostaríamos de oferecer o nosso lar em uns anos de comunhão com você ser que aceite a nossa maneira de ser para que nós possamos crescer todos juntos só queria dizer isso mas era uma vez uma juíza do Supremo Tribunal lá na Grécia uma juíza uma das primeiras mulheres a estar no Supremo Tribunal e nesse Supremo Tribunal ela ocupou um cargo específico para o meio ambiente tudo o que tinha a ver com o meio ambiente e ela conseguiu pela sua inteligência também incluía nesse meio ambiente o meio ambiente interior de cada ser humano e ela era uma ativista do nascimento e incluiu também num lugar muito importante o meio ambiente da vida interior de uma gestante ela sabia das regras da gestação do quanto o estresse pode ser pode prejudicar uma criança que está em desenvolvimento e também ela sabia o quanto a alegria era algo importantíssimo a nível bioquímico e a nível da alma para o lindo desenvolvimento desse filho e ela trabalhava bastante nas suas horas vagas com, claro médicos e parteiras e hospitais mas sendo uma juíza ela trazia também o mundo dos magistratos dos advogados dos prefeitos organizava reuniões nas prefeituras para indicar para o cidadão o poder da gestante sobre o cidadão futuro na Grécia mas um belo dia ela está no casamento do segundo filho dela o mais moço e diz por que eu estou falando tanto com profissionais do nascimento eu tenho me empenhado durante já tantos anos para divulgar esses preceitos eu devia falar essas coisas é para os noivos é para aqueles que se amam que o bebê é uma história de amor então no dia seguinte ela chegou no escritório dela ligou para o ministro do interior e porque lá ele que se ocupa dos cartórios na Grécia que dá certidão de casamento e disse eu gostaria para o futuro da Grécia para um futuro mais glorioso e pessoas mais sensíveis e uma um povo grego mais mais em paz em harmonia com a vida eu gostaria que todo casal ao receber a certidão de casamento recebesse também um fascículo livrinho minúsculo sobre a importância da gestação aí eu perguntei para a Ioana mas quanto tempo ele aceitou de imediato ele era bem nascido ela respondeu dali uns seis meses nós estávamos com todas as todos os cartórios né que vão dar certidão de casamento e tinham as regrinhas de ouro isso é algo muito lindo porque essas regras de ouro que encantaram vocês foram escritas então já por uma senhora ela já era avó inclusive e ela botava ponto de exclamação ela me deu uma protoversão em francês porque tudo aquilo é em grego né e um amigo e eu organizamos em francês um pouco melhor ela ia nos corrigindo à medida que a gente ia escrevendo até que ela ficou feliz com o texto e aí nós traduzimos para o inglês para o português tem espanhol tem italiano e são dicas de uma simplicidade que são tão profundas que mostram o poder desse casal grávido como é que como acolher bem essa criança muito bacana Sônia Maravilha Laura mas vamos continuar então e a concepção né vamos vamos à sequência vamos começar regra um vamos lá da sequência porque eu estou aqui embebecida na sua fala imaginar que o nosso Brasil também poderia ter condições de colocar nos cartórios essa regrinha de ouro pensa bem filhos todos amados que geração estaremos criando meu Deus isso é uma benção continua Laura sinta-se à vontade nas escolas de esoterismo dizem que se duas gerações são gestadas assim dali então dali uns 50 anos nós podemos começar a fechar as nossas prisões e asilos psiquiátricos toda essa instabilidade essa agonia essa violência essa sede de algo mais já estará essa energia toda já estará utilizada pelos seres humanos para uma vida de plenitude e de verdadeira comunicação com o outro de empatia de compaixão como você dizia Nete então a regra número um é a concepção é o início no sentido quase que de física quântica como se um fractal fosse lançado sabe quando a gente tem assim uma couve-flor e a gente pega divide em dois pedaços e aí a gente tem como se fossem duas couve-flores e aí vai mais um pouquinho vai dividindo até chegar ao pedacinho mais pequenininho que se parece com uma couve-flor também tem a mesma forma isso é um fractal e um fractal significa que a partir desse modelo tudo o que virá depois vai dar sequência a energia essa energia primeira então a concepção é o nosso fractal pessoas da psicologia transpessoal do renascimento muitas vezes dizem assim como você é concebido será gestado será parido será amamentado a repetição viria é claro que nós somos seres de grande liberdade dá perfeitamente durante a própria gestação de corrigir esse fractal de melhorá-lo mas que maravilha já poder sair de um bom fractal e mesma coisa para o nascimento outro fractal mas é um fractal que vai fazendo um eco então abrir o nosso espírito na sua mente homem e mulher para a possibilidade da visita de um ser que venha viver conosco num corpo físico mas esse ser que já tem uma missão missão do nosso Pai Celeste para trazer algo de bom para a humanidade é muito bonito e nós temos a possibilidade isso eu acho incrível de pedir um ser mais evoluído que a gente a natureza nos deixa não é uma reprodução humana eu não vou me reproduzir no meu filho ou na minha filha eu vou ser um trampolim vou fornecer materiais mas o ser que vem pode ser muito melhor que eu em qualidades artísticas intelectuais amorosas mas principalmente espirituais então a inteligência cósmica nos autoriza a fazer esse tipo de entrega de pedido Sônia Laura Laura é a partir do momento que há concepção a gente já sabe que há vida né e dentro da doutrina espírita nós temos a consciência que para que aquele espírito retorne houve o consentimento da mãe e do pai eles aceitaram aquele ser houve o sim dele muitas vezes sabemos que não são são todos comprometidos perante o universo porém muitas vezes não são aquelas almas afins mas que precisam se ou melhor burilar os seus sentimentos né então nesse período houve a concepção e vai haver ali os nove meses o que transmitir para aquele ser porque graças ao pai nós temos o esquecimento né mas muitas vezes a mãe sente um pouco mais de desconforto naquela gestação então o que a mãe deve transmitir ao filho qual é o bem-estar você disse há pouco que o estresse prejudica então como como ser durante esses nove meses como agir como cuidar o casal está grávido no caso né então o que emitir para aquele feto que se tornará um bebê e depois o renascer né uma nova vida então explica pra gente como vai ser esses nove meses esse gestar o que a mãe tem que transmitir o que o pai tem que transmitir porque o estresse infelizmente faz parte da nossa vida mas como explicar para aquele feto que aquele estresse que aquele mal estar não é para com ele pois é então isso pra gente Sônia essa tua fala aí seriam três dias de palestra é fantástico o que você está trazendo pra nós e é verdade inclusive a própria Unicef fez um estudo essa organização essa organização da ONU pra crianças não chega a ser 50% das pessoas no planeta que são concebidas com o desejo dos pais é claro que muitas pessoas mesmo sem terem planejado desejado uma gestação na hora que se vêem grávidos vem aquela alegria maravilhosa mas talvez não seja a maioria então tua pergunta é muito pertinente o que fazer com o estresse o estresse normal do dia a dia é um estresse ótimo e a gente vai gerindo muito bem esse estresse o que nós temos que tomar cuidado é o estresse tóxico mas ele tem um antídoto por exemplo esse estresse vem muitas vezes de uma angústia vem de uma tensão certos medos às vezes um relacionamento difícil mas nós não precisamos lidar com eles de frente assim como a gente entra num quarto escuro a gente não passa tempo tirando o escuro do quarto a gente risca um fósforo acende a luz acende uma vela isto é existe uma se o estresse é o escuro a luz a vela a chama do fósforo também são equivalentes da alegria que é irmã do amor então tudo aquilo que puder na gestação trazer uma alegria uma alegria simples uma alegria profunda para essa mãe onde ela puder se maravilhar pode ser com a água escorrendo da torneira pode ser até com o fogo debaixo da panela e o ruído daquela água fervendo do arroz sendo cozinhado feijão coisas simples se a gente gosta aquilo com que eu tenho afinidades essa criança me escolheu como mãe então eu posso ter a liberdade de ser realmente eu mesma e procurar todas as fontes de alegria que eu possa ter no meu cotidiano eu me lembro uma pessoa que morava no alto de um morro na rua do Bispo no Rio de Janeiro e ela me dizia que na gestação ela gostava de ver o vento brincando na relva puxa relva que palavra bonita aquela grama aquele capim comprido e a verdade que lá do morro dela ela tinha uma vista meu Deus belíssima que casa de milionária no Rio de Janeiro não tem e ela gostava do vento que passeava na relva e ela sabia que comunicando com o filho que ela estava esperando apesar de morar numa favela ela estava comunicando para ele o bem-estar que ela sentia naquele universo de luz de plantas de vento e ela ampliava e eu disse para ela porque nos anos 80 no início dos anos 80 a ciência não tinha ainda certeza quando é que por exemplo a criança no ventre podia ouvir agora a gente sabe que ela já ouve muito bem a partir do quinto mês de gestação mas no iniciozinho do aparelho auditivo que vai se formar tem uma célula e essa célula a célula de corte já é sensível aos sons então no fundo é como considerar que mesmo bem no início da gestação as mensagens do som são transmitidas a formação desse ser então cantar debaixo do chuveiro por exemplo conversar com a criança traz paz claro para a mãe mas para a criança vai ajudar a orquestrar um desenvolvimento genético o melhor que seja porque nem todo mundo nasce com todo o seu potencial expresso a genética não tem tanto poder assim no útero o meio ambiente da mãe traz mais poder mesmo numa situação difícil e às vezes de tristeza de esforço quando a mãe consegue dizer mas agora somos dois vamos vencer essa parada vamos nessa eu estou contigo e não abro eu não sei quem você é bebê mas nós vamos seguir adiante você vai ver a gente vai conseguir se harmonizar a gente vai conseguir uma vida melhor para nós isso é possível a mãe tem mais isso a ciência foi descobrindo ao longo dos anos eu tive essa alegria de ver nos anos 90 todo o nascimento da epigenética algo que está acima da genética que é reconhecido mundialmente pelos cientistas de todos os países desde 2008 somente que demora um tempo as descobertas se fazem e pouco a pouco os cientistas vão estudando um pouco mais aprofundando e finalmente em 2008 a epigenética disse sim nós existimos os epigeneticistas aqueles que dizem que há um desenvolver segundo a genética e quem traz o ponto final ali é o ambiente da mãe inclusive o ambiente no qual nós fomos gestados continua conosco ao longo da vida como a trilha sonora de um filme e quando às vezes a situação fica difícil a gente se refere a essa escola essas lições que nós aprendemos no ventre da mãe se a vida vai apenas ser vivida ou não se eu sou uma pessoa bem-vinda ou não se a angústia vai prevalecer ou o entusiasmo a mãe dá de presente para uma criança seu ventre um cérebro todo o sistema nervoso e é esse sistema nervoso que vai ser um grande instrumento que a pessoa vai usar ao longo da vida para enfrentar alegrias dificuldades momentos de grande criatividade momentos difíceis e nós temos amigos que uma primeira dificuldade já ficam muito abatidos outros parece até que a dificuldade estimula eles para encontrar melhores soluções isso é o presente da mãe na gestação para a criança quem quer que seja essa alma mais evoluída ou menos a mãe pode dar um presente extraordinário como a gente daria um violino excelente para um violinista Laura essa segunda regra é realmente ouro muito ouro né vamos para a terceira regra ouro a gente você falou agora de uma grávida guerreira eu estamos aqui somos dois eu e o bebê ainda não sei quem você é que sexo tem mas sou eu e o bebê já somos dois eu digo sempre que o nós é muito mais forte do que o eu então essa força já vem né quando a gente está a gente fala estou grávida como a primeira regra de ouro aquele susto primeiro fica assim uau novidade depois a poeira assenta mas é interessante que desde o início a gente vira uma leoa né uma força é uma leoa eu digo assim que você vê uma grávida como eu já trabalhei em litoral a gente vê grávidas muitas vezes vem para consulta um chinelinho havaiana um shortinho pequenininho um topzinho e aquele barrigão e ela anda para a rua pega ônibus vai para todo lugar no mundaréu de gente ela não tem medo ela não sai assim olha não encosta na minha barriga não encosta na minha barriga não existe isso ela sai empinando o barrigão e sai que sai né eu digo assim no litoral porque aqui a gente também vê algumas moças mais jovens que apresentam o seu filho a sua barriga como se fosse a luz da alma dela mas no litoral é mais fácil essa simplicidade que elas andam para lá e para cá não tem medo de nada de nada elas são destemidas a coragem brota é um estado de graça dessa leoa que trabalha que vai que faz que acontece que leva uma vida normal porque a gente sabe que gravidez não é doença porém a terceira regra de ouro diz descansa viva bem alimenta bem o que você tem que dizer isso o que você teria que comentar para a gente sobre essa regra para essas leoas né que a gente sabe que tem leoas não agora na pandemia a mais que tem leoas trabalhando na UTI tem leoas trabalhando no pronto-socorro tem leoas trabalhando né em lugares insalubres nós temos leoas trabalhando e tudo e destemidas então o que você teria que dizer para elas nessa terceira regra é realmente gestação não é doença mas a mulher moderna eu vejo muito nos Estados Unidos na Europa ela vai então ficar a gestação inteira vivendo como se nada fosse como assim como se nada fosse está tudo sendo e essa leoa a força dela agora é gestar e no seu berço esplêndido aí essa terceira regra descansa você sabe que nesse início de pandemia os grandes prematuros o nascimento de grandes prematuros diminuiu muito na Turquia na Irlanda em vários lugares do mundo porque a gestante acabou não fazendo tantas coisas descansando um pouco mais essa obra de arte que é o nosso filho que a natureza inteira vem trabalhar no nosso corpo para que ele se forme é muito importante a gente ter aquela sensação mais mais do que normalmente que nós somos um templo que nele uma grande obra está se cumprindo e o descanso inclusive dormir e a gestante tem muito medo medo nada ou se outra coisa ela tem muito sono no início da gestação que ela possa dormir rarissimamente elas tem a ocasião de dormir o trabalho chama a família chama mas seria no meu ideal assim eu gostaria que toda gestante principalmente no início tivesse a oportunidade oportunidade de dormir e viver bem viver bem significa estar com os seres amados fazer o que gosta de fazer eu rezo muito para que o trabalho dessa gestante seja um trabalho que ela goste e aí vem aí vem um elemento fabuloso para a gestante é cada refeição que ela fizer que ela entre em comunhão com a vida com a inteligência da vida que ela tome alguns momentos para estar em silêncio se possível sozinha para estar em diálogo com o alimento porque cada fruta cada legume cada arroz cada cereal vai falar para ela de como funciona o universo é muito simples se eu não como eu morro com a vida em mim depende da vida desses seres vegetais esses produtos animais do queijo do ovo por exemplo em casa eu sou vegetariana mas tudo o que eu vou ingerir traz para o meu ser uma o sabor da vida e é uma energia que eu posso dedicar a cada refeição a servir melhor inclusive a formação sadia do meu filho a palmeira uma árvore de banana a bananeira e a mangueira não são parecidas e uma manga e uma banana tampouco que mensagens tem essas duas frutas são presentes do céu e da terra para nós não tem cozinheira que saiba fazer uma manga ou uma banana o fato de pensar nisso enquanto estou saboreando e respirando esse alimento vai nutrir o meu próprio corpo mental o corpo das minhas ideias e se eu disser mas você é tão deliciosa banana ou manga muito obrigada você está deixando de ser fruta para agora entrar em mim e vir nutrir as minhas células leva para elas as mensagens que você conhece do universo que você sabe da vida e eu te agradeço muito esse agradecer esse coração comovido pela deliciosidade desse alimento e seu sacrifício porque depois de eu comer não vai ter mais banana nem manga isso nutre o meu corpo dos sentimentos e a gente diz o corpo astral puxa se eu inclusive sei respirar mastigar bastante e respirar com alimento na boca tem toda uma parte que vai direto para o meu cérebro centros sutis que recebem a energia através dessa respiração então algo tão simples como comer nem que sejam algumas garfadas de um alimento que a gente ama leva a gente num estado assim de amor com a vida e nosso bebê lá dentro recebe isso mas como um bônus para o seu desenvolvimento gratidão pela resposta a gente começa a sentir a vida também pela materialidade mas filosoficamente falando é aceitar Deus dentro da filosofia é para nós a filosofia a psicologia é a espiritualidade do mestre Jesus é bem interessante porque em uma frase muito simples tudo que você faz com amor dá certo tudo que você faz com amor vai ser luz vai ser bem feito então é colocar exatamente isso em cada gesto então essa terceira regra é linda porque é é um estado consciente é para trazer para a consciência a alimentação que é um momento sagrado na antiguidade a alimentação familiar estar reunidos em família até pouco tempo era um momento muito sagrado para a família de silêncio de reverência de gratidão algumas famílias ainda preservam desta forma mas hoje com a vida moderna tudo tão corrido mas cada um olhar para a sua marmitinha ainda hoje olhar e falar é a benção da mãe terra é a benção de um pai que tudo gerou que tudo criou então é uma forma do coração espiritualizada uma forma consciente trazer a mente consciente neste ato Sônia você Laura você falou há pouco sobre a respiração de se alimentar e respirar junto ativo cérebro agora essa respiração é a quarta regra vamos supor eu vou respirar no perfume de uma flor eu particularmente amo o perfume da flor de laranjeira e minha mãe diz que na minha gestação quando ela me gestava ela tinha um pé de laranjeira perto e aquele perfume vinha e trazia recusações maravilhosas e eu tenho isso porque também eu fui criada depois na janela do meu quarto tinha um pé de bocã de mexerica e aquele perfume da flor aquele me traz uma alegria imensa alegria do que? do perfume e isso eu posso passar para o meu neném essa referência esse registro através dessa respiração desse perfume viu? a tua mãe passou para você a comunhão com a vida que ela tinha através desse perfume tão delicioso da flor de laranjeira vai continuar com você esse deleite vai continuar com você e muitas coisas que nos dão entusiasmo e alegria se a gente for verificar fazer um trabalho de detetive a nossa mãe teve essas alegrias da gestação claro que o nosso ser espiritual também traz outras vidas certas experiências mas se algo foi muito propício para a mãe e às vezes o bebê a alma do bebê também influencia a alma da mãe vamos supor que a mãe ainda não tivesse tido a sabedoria de se nutrir desse perfume de uma flor se a alma do bebê sabe se nutrir ela pode até influenciar a alma da mãe para que a mãe se nutra durante a gestação desse perfume os bebês trazem presentes para a gente mas veja aqui nessa quarta regra que é assim respira profundamente tem um provérbio sânscrito sânscrito assim é bem antigo muito mais antigo que a gente possa calcular mais de 10 mil anos atrás e vem assim respirar é viver e ao respirar profundamente se tem vida longa sobre a terra então quando a pessoa quer se acalmar muitas vezes ela respira e veja só ao respirar com maior capacidade toráxica a gente traz mais vida para o nosso organismo então de vez em quando respirar profundamente se possível agradecendo a Deus a respiração junto com a oração é algo que faz maravilhas na bioquímica do nosso sangue nos leva para a saúde se eu perguntar para uma pessoa da biologia celular tem uma fórmula sanguínea que faça bem a todos os meus órgãos ele vai responder que sim que essa fórmula sanguínea dá alegria de bem estar uma alegria interior não alegria porque chegou um amigo aquela alegria só de porque sim porque eu amo ver o mundo porque eu sou aqui filha de um universo numa aventura humana mas a respiração vai me ajudar muito a chegar a essa consciência essa alegria e traz melhores nutrientes para o meu filho que está se desenvolvendo no meu ventre que lindo maravilha maravilha muito lindo não Sônia mas Laura estou ambelecida Anete são dez e doze como será que está o nosso público aí vamos ver quem está com a gente Claudinha bom dia Claudinha de novo Claudinha você está aí com a gente bom dia estou aqui estou aqui temos amigos aí com a gente vamos dar bom dia para os nossos amigos vamos lá a gente tem aqui a Rosana Ali bom dia queridos irmãos quanta doçura estou encantada com a Laura gratidão equipe tema imperdível a Joelma também ela dá bom dia que honra poder ouvir esse ser iluminado João Rodolfo deixou seu bom dia a Camila Furlan bom dia a todos do programa Camila gravidinha Camila está num momento especial gravidinha Terezinha Martins Rocha bom dia o Aécio César Oi Aécio está aqui com a gente lá de Sete Lagoas bom dia a todos do programa e a entrevistada meu fraternal abraço a Mãe Girafa Arlete deixou aqui pra gente também seus comentários antes disso eu vou ler aqui o da Joelma conhecimentos da alma saber o quanto somos importantes desde sempre estou emocionada sei que tudo tem sua hora mas como gostaria de ter tido mais conhecimentos sobre a importância da fecundação da gestação o Rodrigo Lima deixou bom dia a todos a Arlete aqui de novo a Mãe Girafa sim gestar e conceber é maravilhoso gratificante eu fui privilegiada meu parto foi delicioso a filha Girafa me trouxe a luz eu ouvia uma música específica na gravidez e quando eu amamentava eu também ouvia no aniversário de um ano eu fiquei por uns minutos sozinha com a girafinha com a girafilha e ela se emocionou ao ouvir a música que bacana né ela ainda tá eu como mãe e profissional da psicopedagogia fico assustada muito do que aprendemos hoje provavelmente não atuamos na nossa gravidez sou mãe da Marcele há 33 anos ela me trouxe oportunidades o Aécio tem uma pergunta aqui gente vou fazer depois eu continuo ler os outros comentários o que dizer que a ciência irá desenvolver desenvolver daqui a alguns anos o ser humano em laboratório libertando a mulher dos sintomas de adição e das dores do parto vocês querem comentar agora? Podemos Laura pode responder pra gente o seu o seu sentir quanto a essa pergunta é impressionante essa pergunta é muito importante porque esse tema tão lindo que nos une aqui hoje é um tema visto de maneira muito diferente por outras pessoas o professor Henri Atlan um francês já chegou a escrever um livro útero artificial e a ciência está indo assim galopando querendo encontrar todas as maneiras porque já se sabe conceber em vitro né no laboratório já já a ciência tem salvo muitos grandes primaturos que nascem às vezes até com menos de um quilo então eles disseram só falta quatro meses e eles já conseguiram pra certos animais como carneirinho inventaram um líquido amniótico artificial né e tem inclusive na internet você põe ovelha gestada em líquido amniótico artificial a gente vê ela com a pele toda rosadinha e dali uma semana está cheia de lã então existe agora um outro tipo de pensamento querendo liberar a mulher da gestação como diz essa pergunta eu realmente confirmo isso e a ideia inclusive muitas feministas estão de acordo com isso e a ideia então seria ser gestado por uma máquina então tudo que a natureza preparou nessa simbiose tão extraordinária nesse sentir da mãe nesse fluir do sangue da mãe levando poesia beleza pra criança isso já não teremos mais acesso será um ser como que vai nascer um semi-robô talvez mas é interessante né os nossos guias no mundo espiritual nos deixam fabricar armas de destruição de massa nos deixam fabricar máquinas pra gestar eu não sei até onde irá nossa arrogância arrogância vem de arrogare da ausência do rogar da ausência do pedir tanto pro sublime como pros que estão em volta da gente vamos participar todos juntos eu não sou suficiente sozinha eu preciso de vocês irmãos e irmãs e preciso dos nossos guias mas eu não sei o quanto o trabalho da ANEP vai crescer e outras associações pelo mundo mas estamos em paralelo tentando trazer pra humanidade soluções opostas um ser humano gestado em laboratório e outro o ser humano gestado e nascido em plenitude é um mundo de possibilidades que grandioso é nosso pai que tudo nos permite a grandiosidade do livre-arbítrio mas no mundo a evolução a permissão neste planeta de evolução é isso mesmo e cada um está aqui pra cumprir a sua parte dentro do processo de crescimento e nós vamos caminhando o quanto nos é permitido também o comando é maior mas lei de ação e reação faremos o nosso temos a liberdade de escolha que o nosso pai nos permite porém a colheita será de acordo com o que plantamos então é só evolução vamos aprendendo sempre nesse mundo de possibilidades e quantas possibilidades é interessante que você vamos voltar a Claudinha Claudinha temos mais pessoas comentários foi bacana ela estava colocando temos mais perguntas vamos lá Claudinha temos sim a Rosana Ali compartilhou com a gente um momento que ela está vivendo ela escreveu assim em janeiro chegará meu primeiro sobrinho neto com a notícia o momento é pura emoção ontem minha sobrinha viu no ultrassom que quem chega é um menino resolveram homenagear meu pai dando o seu nome que é uma homenagem bonita a Clarice Araújo também dá bom dia e aí Terezinha Martins Rocha entrevista maravilhosa agradecida a todos Deus abençoe vocês bem gostoso né a gente estar junto e Laura está em casa vocês também Claudinha mas a gente sente como se fosse uma sala de bate-papo nós estamos aqui cercado por vocês amigos que estão aí comentando assistindo a gente faz uma energia só né e assim o nosso coração aqui vai crescendo vai crescendo vocês não tem ideia a alegria que aqui já está reinando e a doçura e olha eu vou ficar falando aqui das das virtudes e das frequências que estão passeando aqui parece que tem criança brincando aqui adorando nossa conversa porque a gente sabe que a fila para reencarnar é grande mas tudo tem a hora certa tudo tem o momento certo e se a gente puder levar essa semente de pais felizes pais amorosos né pais reconhecendo e conscientes de dar o melhor nossa isso é algo assim como ela como já disse né aí nossa querida ouvinte Sônia como a gente queria ter conhecido tudo isso antes da gravidez mas não é mas ao mesmo Joelma Oi ela faz uma pergunta aqui Oi a Joelma deixou uma pergunta aqui para a gente Oi que foi quem falou que gostaria de ter conhecido essa tido essas informações antes e a gestação de aluguel barriga de aluguel Laura é um tema fascinante né e aí nós teríamos que falar também de onde vem esse desejo de ter filho um casal quer ter filho é muito é muito mesmo mas a vida diz não agora não claro nós podemos respeitar o nome da vida ou podemos ir adiante tem países como a Índia que tem um grande contingente de barrigas de aluguel imagina que situação difícil desde que a partir do momento que a barriga começa a aparecer ela inclusive tem que sair de casa porque os filhos dela os outros que estão ali não podem ver que a mãe está grávida não vai chegar com o bebê em casa são famílias muito pobres o dinheiro que é oferecido a essas mulheres às vezes vai ajudar essa família a viver durante um ano inteiro mas veja só ela vai gestar esse bebê ela sabe que não vai poder guardar por mais que se apegue ou entenda porque a comunicação espiritual ela está triste longe da família dos outros filhos às vezes durante os seis meses ou cinco ela não tem ideia de quem são os pais o pai e a mãe desse ser que ela está gestando eu deixo a pergunta com vocês o que isso significa ser gestado nessa situação primeiro que a concepção já foi forçada se pega ali em laboratório se obriga ali o tal espermatozóide a encontrar tal óvulo e depois esse ser professor de vida que é a mãe está no útero mas no caso não vai ser a mãe que vai criar esse ser que vai indicar para essa criança todos os ritmos todas as vozes os sons todo o pensar o sentir quando o bebê nasce esse ser nunca mais ele verá nem vai saber dessa história então essa melodia essa trilha sonora que vai ficar para o resto da vida qual é a qualidade dessa trilha sonora as pessoas as barrigas de aluguel vão ter momentos de alegria durante o dia elas são ensinadas o poder da gestação e quem é essa família da Escandinávia num lugar da Europa ou dos Estados Unidos que vai receber esse ser que é uma criação nossa a minha vontade que vai prevalecer não a vontade da vida com que energias com que força eu vou criar esse filho pode ser muito difícil eu não diga que não haja casos bons mas eu sinto que nós estamos trazendo um início bastante difícil para um bebê gerado em uma barriga de aluguel Laura e o que você teria para dizer para a gente quando a barriga de emprestada vamos dizer assim é a própria mãe ou seria a avó da criança ou uma irmã que seria a tia da criança e aí ela vai ser gestada quando a mãe não pode eu conheço um caso assim que a mãe não perdeu o útero a mãe teve uma gravidez interrompida a primeira gravidez e já perdeu o útero nessa primeira gravidez e a irmã se dispôs a gerar um filho para ela a irmã já tinha um filho e gerou um para a irmã como que você poderia dizer para a gente sobre uma situação assim mais familiar é importante você trazer isso porque é uma maneira de burlar a natureza sim claro por outro lado é uma maneira humana com compaixão com carinho e não é mais um aluguel não é mais uma transação financeira muda muito mas é bom que essa pessoa essa irmã ou essa mãe que está gestando porque a gente dizia muito pegou para criar um tipo de adoção também tem um tipo de gestação vou então trazer aqui no meu ventre para o outro criar mas que essas pessoas saibam o poder de uma gestação talvez uma gestação de grande consciência e de muita honestidade bebê eu sou agora quem está gestando você quando você vem de um óvulo de fulano de tal de um espermatozódio de fulano de tal eu estou aqui por amor a eles recebendo você em meu ventre e multiplicar aí nessas horas as regras de ouro bem vividas podem suprir imagino eu a energia espiritual que faltou aquela concepção maravilhosa do abraço sexual onde o amor é invocado inclusive nas escrituras lá no hinduísmo dizem até para não conceber um dia de tempestade com muitos ventos com muitas nuvens como se os campos eletromagnéticos presidindo a uma concepção fossem influenciar também essa matéria tão tênue tão sensível que é o espermatozoide o óvulo como eles se unem ele é tão delicado tão sutil quase que invisível o óvulo da mulher tem a o tamanho a célula maior do nosso organismo e o tamanho é como se fosse um ponto que eu escrevo com uma caneta nesse ponto esse tamanho então estamos num universo extremamente sutil claro que vai ser receptivo a fatores ambientais não só do amor mas também da atmosfera aí fazer isso em laboratório é uma muito frio é frio fala um pouco disso a gente na quinta regra você fala sobre a beleza e na sexta regra você fala sobre cores então como que a grávida vai vivenciar isto se esse bebê está totalmente dentro de um laboratório não só hoje a gente fala que o bebê pode ser concebido em laboratório e depois ser implantado fixado numa mãe que ela vai gerar tudo quando a gente fala em bebê de laboratório toda a gravidez dentro de um laboratório aí é frio demais isso aí meu Deus a máquina a barriga vai ser um líquido amniótico artificial peraí muito humanizado parecido com humano enfim pra mim também não cabe assim uma criança viver nove meses dentro de um laboratório pra nascer eu respiro fundo e falo espero que isso não aconteça porém às vezes o óvulo é fecundado né vira um ovinho e então ele é fixado dentro de uma mãe com questão de horas e é uma coisa linda ela é a grávida mas aí ela pode vivenciar né que a gente fala a quinta e a sexta regra que é falar sobre a beleza e sobre cores olha a gestante como é que é esse universo fala pra nós de beleza e cores parece que é beleza nós ainda não estudamos isso o suficiente a todos os níveis até mesmo psicológico a beleza que vem com aquele maravilhamento que muda a bioquímica do sangue também mas pra Platão o filósofo lá da Grécia Antiga ele dizia o objetivo da educação é nos ensinar a amar o belo quando eu amo o belo quando eu me maravilho perante uma beleza pode ser o sorriso de uma criança pode ser um ramo de flores pode ser uma chuva um lago o rosto da pessoa amada quando eu amo o belo eu estou entrando em comunhão com a essência realmente a criação é belíssima pra chegar mais perto de Deus um dos caminhos é amar o belo isso muitos filósofos já disseram e dentro da beleza que seja a beleza de formas ou de sons é a beleza das cores e nessas regras de ouro eles dão um exercício que é fantástico todo mundo já viu com um pequeno cristal a luz do sol passa pelo cristal e na parede que está lá no fundo tem um pequeno arco-íris e é a divisão porque a luz branca na qual nós estamos todos ela é feita de sete cores e quando eu intercepto com o meu olhar entre o cristal e aquela parede que está com a um pequeno arco-íris quando eu consigo interpelar pegar o fecho de luz de cores com o meu olho a minha pupila vai ver uma cor de cada vez e é como tomar um banho de luz é uma coisa muito forte se vocês nunca fizeram eu realmente recomendo coloquem numa janela onde está batendo sol se possível sem vento com o cristal ali pendurado observe por onde vão os pequenos arco-íris porque vão ter vários e um deles intercepta com o olho é assim uma espécie de sensação enorme imensa e aquela cor que entra na gente cor perfeita que compõe a luz branca faz bem cada uma das cores faz bem a cada um dos órgãos por exemplo o verde tem cada verde lindo faz bem a todo o sistema digestivo que está ligado à esperança já um azul um pouquinho mais claro todo o sistema da respiração que está vinculado à fé e inclusive tem um amarelo lindíssimo não é um amarelo assim meio ácido não é um amarelo quente ele faz bem a todo o sistema nervoso o nosso organismo sabe para onde vão essas cores cor é linguagem de vida é linguagem da natureza e é uma das oportunidades da gente reverenciar um belo algo que nunca o ser humano vai inventar é uma cor aquela cor perfeita que o prismo nos mostra que o pequeno cristal divide é um grande presente e isso dá uma alegria e essa alegria chega direto ao bebê também e mesmo quem não está esperando nenhum bebê nós somos todos grávidos da gente mesmo para daqui um mês uma semana daqui um ano a qualidade do meu fígado do meu pâncreas dos meus rins depende da qualidade do que nós estamos agora tendo nesse programa todos nós essa alegria que a Nietzsche falou são momentos que nós estamos em gestação constantemente mas agora somos o nosso próprio pai a nossa própria mãe e e é bom saber que não é só a grávida que pode fazer tudo isso esses exercícios seriam para todo ser humano mas é claro que são regras de ouro essencialmente para quem está esperando um bebê enfim era isso que você queria ouvir a Nietzsche isso poxa poxa cada palavra a gente absorve como um ponto de luz espero que as grávidas que estejam nos ouvindo nos assistindo também reconheçam esse essa grandiosidade do seu amor por uma gestação por uma mulher que está gestando você emana esse amor você emana esse amor dedicação né essa devoção que você tem por uma grávida é algo e por uma concepção né a reencarnação é uma dádiva é uma benção uma oportunidade cada uma a nossa existência é única né eu sou a Nietzsche nessa existência você é a Laura e somos única você não terá outra existência Laura eu não terei outra existência Nietzsche é esta e todos os propósitos que nós nos colocamos aqui para crescer e partilhar então é única né é um momento único e a gestação a gente nos a gente se preparar para esse momento é você ainda disse numa das suas falas atrás sobre o presente também que a criança nos traz essa relação emocional que a criança tem com a grávida é bem interessante eu já li alguma coisa sobre isso e já pude também constatar em algumas algumas grávidas que eu acompanhei né grávidas de alto risco mas fazendo uma reflexão sobre minha mãe e grávida eu sou a primeira filha e sou médica durante a minha gravidez e o período mais ou menos em dois anos que até eu atingir dois anos de idade a minha mãe era médica da rua a minha mãe aplicava injeção em todo mundo minha mãe orientava as pessoas em casa tinha um remedinho que a minha mãe as pessoas vizinhas iam buscar um chazinho alguma coisa ela sempre tinha depois ela se desconectou disto é bem interessante que ela se conectou depois somos cinco filhos uma escadinha e aí minha mãe se conecta depois em reformar a casa porque tinha mais filhos mais tudo o meu segundo irmão é engenheiro e aí então toda minha mãe ela que desenhava tudo ela articulava tudo e era muito interessante isso e ela se desconectou de ser a médica da rua depois é bem interessante meu outro irmão a minha mãe se dispôs a comprar um violão e tocar violão é bem interessante que esse meu irmão engenheiro também gosta muito de tocar violão mas o irmão seguido a ele é maestro e foi a época que a minha mãe mais aprendeu a tocar violão tocou violão meu irmão não toca violão ele é instrumento de sopro e piano e ele é maestro e regente então é algo assim que a gente sente que é recíproca que a mãe muitas vezes tem que se conter e transmutar e transformar às vezes as emoções que vão chegando porque ela tem que sempre dar o amor para esse feto como a Sônia disse alguns espíritos vêm eles trazem alguns conflitos mas entre aquele ser que está tendo a benção do esquecimento mas energeticamente traz uma frequência de dor e de sofrimentos que ainda precisa ser entendidas compreendidas e transformadas em amor e que terá o auxílio desta mãe para este trabalho durante a existência terá a parceria desta mãe nesse processo então a mãe já começa essa parceria na gestação quando ela começa então muitas vezes eu oriento as grávidas depois que terão filhos TDAH exatamente numa agitação absurda que terão filhos com problemas genéticos que a gente sabe que são deformidades do perispírito que essa criança já reencarnará com processos psiquiátricos ou com processos neurológicos graves e a mãe tem todo esse pressentimento durante a gravidez mais uma vez essa mãe é solicitada a um amor devoção a um amor de mãe e ela fala é o meu filho muitas vezes você vê uma criança que tem um propósito de logo no parto ter uma paralisia cerebral e a gente fala meu Deus agora como eu já já trabalhei com muitas crianças que com paralisia cerebral única forma de comunicação era no olhar mas você vê a devoção daquela mãe não é? mães que muitas vezes durante a gravidez eu conheci uma situação que eu acompanhei de uma mãe que ela apanhou do marido alcoólatra no quinto mês de gravidez e essa criança nasce com muita deformidade porque teve muitas lesões intraútero o acaso não existe era um trabalho de muito amor despertar uma força de amor nessa mãe e nessa criança e essa criança nasce com muitas deformidades mas um espírito lúcido e conversava com a gente pelo olhar um espírito elevado e ele olhava para a gente e conversava com o olhar com o coração e essa mãe naquela devoção pegando aquela mãe aquela criança já grandinha no cadeirão já um cadeirão de adulto mas era um bebê um corpo totalmente atrofiado mas era uma emoção muito grande sentir o tamanho de amor de devoção para aquele espírito que vinha para essa encarnação para passar por essa situação logo que a criança nasce ela se separa desse marido e aí então a vida devotada a esse único filho a existência inteira é algo assim de uma gratidão você poder conviver com uma mãe desse imenso amor porque muitas vezes você leva uma linda gravidez você tem um filho brilhante inteligente isso fortalece o orgulho de uma mãe mas e quando essa criança vem para lapidar o orgulho da família o orgulho do pai o orgulho da mãe e de todos que estão à volta é uma aprovação muito grande porque a gente chama eu já li um livro lindo que chama o castelo das aves feridas então são aves feridas e elas chegam aqui realmente para despertar o amor em todo um grupo familiar e principalmente numa mãe e num pai então esse trabalho de devoção é de uma grandiosidade que a gente fala poxa é uma mãe que aceitou receber esta ave ferida ela aceitou que devoção não? que amor devoção Aniette Oi? a cofinha está mandando aqui tem mais perguntas vamos então vamos lá vamos então nós depois temos três regras ainda para a gente falar isso para a gente concluir vamos lá Claudinha consegue aí a Claudinha caiu espera aí que eu vou fazer minutinho ela mandou aqui que ela caiu caiu a conexão então vamos lá nessa situação que eu comentei é sobre essa mãe devoção de crianças especiais você pode falar para nós Laura sobre a sétima regra que é música e instrumento é a sétima regra canta ouve música toca um instrumento e de novo Platão porque como a Iona era da Grécia e na Grécia Antiga tem muitos filósofos né Platão um deles os grandes a música dá alma ao universo asas ao espírito voa a imaginação e tudo vivifica cantar 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 faz bem a quem canta cantar é uma atividade extraordinária na gestação porque inclusive ela tem um suporte físico porque são raros os momentos no cotidiano que a gente usa os dois hemisférios o hemisfério da direita ele está mais para a poesia para a melodia por exemplo da música e o universo o hemisfério esquerdo está mais para a letra aquilo que eu estou cantando então eu ao cantar com melodia e letra eu junto as atividades dos hemisférios e acontece um passa por uma membrana aqui que divide os hemisférios no corpo caloso que há uma espécie de liberação de ocitocina só por causa do cantar já é uma alegria devida aos dois hemisférios juntos mais a alegria da mãe que gosta da música que ela está cantando e a ocitocina é um hormônio que favorece tudo o que cresce tudo o que tem que sarar tudo o que tem que se desenvolver bem e na gestação é fantástico durante toda a gestação essa liberação de ocitocina se a gestante tiver a alegria de cantar em grupo eu tenho um sonho de que cada quarteirão terá um cada Sesc no Brasil teria seu coral de gestante e cada quarteirão também inclusive pode chegar televisão porque as grávidas cantam muito bem vai ser um um coral bem bem diferente porque para grávida não vai dar para ter mais de nove meses aquele mesmo grupo as pessoas vão saindo vão entrando novas e é cantar cantar tudo não é só cantar cantiga de nena cantar músicas que a gente ama porque é uma transmissão muito forte de harmonia para uma criança que já nasceu com problema cerebral e do sistema nervoso que talvez nunca consiga falar como o olhar dessas crianças muda e criança autista também como muda quando tem música música é um alimento nos nutre nutre a alma e tem um impacto sério sobre o corpo na formação rígida da criança e quando a criança tem uma dificuldade ela recebe a música como linguagem da alma isso é muito bonito não é? muito concordo contigo Aniette muito lindo o cantar meu Deus como as crianças gostam de ouvir a voz da mãe melhor do que qualquer brinquedo sim vamos chamar a Claudinha Claudinha a Claudinha caiu a Claudinha caiu caiu você tem as perguntas aí? você tem acesso? ah que bacana então vamos fazer você pode fazer pra gente? pra ela? posso tá antes de entrar na pergunta Laura você falou da mãe cantar né mas a avó cantando também viu? todos eles os dois da filha tem mais contato com a mãe não que da Nora não tenha o contato com a sogra mas a gestação da minha filha foi muito presente comigo então eu cantava vários tipos de músicas desde as religiosas MPB e tal e os dois tem um repertório super eclético desde Pixinguinha aos MCs da vida então e eles me mostram que nem todo rap nem todo funk que são impregnados de violências e um monte de coisas né então é é muito gratificante isso não somente o que a mãe ouve ou que a mãe cante mas a avó e o pai também impregna na criança né é verdade então vamos lá vamos dar sequência às perguntas e o que a Claudinha caiu a conexão Claudinha voltou Claudinha voltou voltei Claudinha você pode você pode também pode dar uma estudadinha Claudinha que nosso horário já está bem avançado tá bom então vamos lá a Fátima Rebeca manda uma mensagem aqui palavras maravilhosas parabéns muito bom Lúcio Delatore parabéns pelo cuidado de escolha dos temas e parabéns pelo nível dos convidados somos gratos por todo o aprendizado que o programa nos propicia o Aécio que fez a pergunta do laboratório ele pergunta assim no caso da pergunta feita será que a mulher perderá sua ligação materna com a criança com a criança crescendo num laboratório ou terá o mesmo amor e o mesmo carinho de quando no útero e a Joelma ela pergunta para a Laura o que que ela pensa sobre uma gestação resultado de um abuso e que é levado até o final é a primeira pergunta sobre se a mãe vai ter uma relação de amor é uma pergunta que nós todos temos porque como é que será como é que o espírito vai falar através dessa mãe ela está disposta a amar uma coisa a gente sabe ela preferiu não ir pelo caminho da natureza aí eu já ponho ali um ponto de exclamação como é bom quando a gente consegue se submeter aquilo que é grande e que foi desenhado os meus olhos enxergam a minha boca sente paladar a minha pele sente o toque a comida que eu como é digerida há uma perfeição no organismo humano com saúde por que negar essa perfeição e dizer eu sei mais que você natureza os bebês agora daqui em diante vão ser gestados no meu laboratório essa atitude assim arrogante não traz bênção suficiente ao meu ver mas eu estou aqui para aprender eu eu sempre pesquiso em uma direção e sei que tem seres que pesquisam em outra direção é um eu deixo a critério dos seres bem gestados para pensarem sobre tudo isso é muito importante é isso é importante mesmo e a segunda pergunta que ele falou a segunda a Joelma fala ela pergunta em relação a uma mulher que sofreu foi vítima de uma violência e leva a gravidez até o fim essa pergunta é fascinante ela é diferente em cada caso para cada mulher mulheres mas com uma alma com coração elas sabem que ali houve violência às vezes até violência com o marido não há só alguém na esquina e resolve levar a gestação para o final parece que tem até mais anjos que chegam nessa mulher e que vão compor com ela é impressionante eu já conheci casos assim são seres que têm uma fé na vida se isso está acontecendo agora comigo se é vontade de Deus eu estou aqui para essa chamada e quem tem poder na gestação lembra do início aquele 100% o homem na concepção e depois nove meses 100% a mulher ela pode educar essa alma ela pode ela pode ensinar amor é possível não é uma coisa muito lógica porque a ideia é retribuir o mal pelo mal retribuir o mal pelo bem isso é algo extraordinário eu conheço o caso assim eu conheço o caso assim é se colocar numa frase como Maria fez no magnífico eis aqui uma serva do senhor naquele texto magnífico de Maria é algo que é ela se entregando mesmo para o amor de Deus é algo lindo mas nesse caso de violência a pessoa a mulher vai ter que puxar para dentro dela esse amor do magnífico mas é bastante interessante a pessoa o que me interessa muito nessa história é vamos dizer o estuprador esse homem que associou em algum momento no psiquismo dele o poder e o ato sexual e a crueldade com alguém esse ser ele já é fruto de uma gestação muito triste pouco a pouco nós entendendo essas essas leis essas regras leis da natureza e dando a todos os jovens do planeta acesso a esses conhecimentos cada vez mais gestações vão ocorrer numa plenitude maior e nós vamos ter cada vez menos poluidores estupradores homens ou mulheres pessoas que não têm nem consideração pelo meio ambiente ou pelo outro o altruísmo a empatia fazem parte da verdadeira natureza humana quando ela está ausente teve um sofrimento algo antes que roubou isso os centros no próprio cérebro nem puderam se desenvolver harmoniosamente então ai é muito trabalho pela frente mas ele é simples vamos a oitava a oitava e nona regra que o nosso tempo já está urgindo o que você teria para dizer mas não vamos encerrar sem antes um depoimento que tem no youtube vamos da sequência então a oitava até a décima depois a gente combinado porque ai dá para a gente finalizar pelo menos as dez regras que são lindas porque essa oitava regra imagina teu filho semeando paz essa paz que nós todos gostaríamos de ter sempre que nós apreciamos que nós admiramos a paz divina desejar isso a um filho e esse desejo é imaginar imaginar esse ser que nós estamos esperando na gestação caminhando pela vida e semeando paz ai tem uma citação do Gandhi não existe um caminho que leve a paz a paz é o caminho então se no meu dia de gestante eu tenho algumas oportunidades de ter uma paz consciente a maneira como eu vou arrumar a cama a maneira como eu vou limpar um banheiro a maneira como eu vou preparar uma refeição se tiver paz nos meus gestos e na minha mente eu estou vivendo paz e desejando para o meu filho já na idade adulta e visualizando se possível esse filho já na idade adulta semeando paz a imaginação da gestante é toda poderosa e na nona ama-se o bebê pois é nem sempre é tão óbvio assim né ama-te o bebê e ele se amará amará os outros e a vida é interessante porque eu não sei quem é esse bebê eu posso estar até querendo muito essa gestação mas é uma incógnita eu estou esperando um poeta eu estou esperando uma pessoa com dor de arquitetura ou de música quem é esse ser? então amar esse bebê é como amar o desconhecido amar essas possibilidades e essa entrega o amor tem em si uma grande qualidade que é essa qualidade de entrega de confiança amar o sublime nesse ser que a gente está esperando e muitas vezes vem sonhos vem intuições quase como se esse ser quisesse se apresentar porque quando ele nascer quem vai ser pequenininho é o corpo não é o ser que é pequenininho pode ser um ser de uma maior que a nossa mais incrível mais antiga então vale a pena de vez em quando fazer esse exercício de amar esse ser porque sim porque eu amo as tuas possibilidades vem trazer luz na minha vida eu estou pronta para você uau muito lindo você sabe que coincidência ou não ontem eu recebi uma música em inglês de um grupo jovem e que canta Mary did you know e ele ela começa é uma música eu não conhecia e ela falando Maria você sabia que esse seu filho iria curar cegos Maria você sabia que esse seu filho curaria leprosos Maria você sabia que esse seu filho levaria a paz Maria você sabia que esse seu filho que você está dando a luz daria a luz aos homens eu fiquei parada naquela letra depois eu tinha em caminho disponibilizo para quem quiser não me lembro agora eu tenho aqui recebi ontem eu fiquei parada nessa música e os jovens cantando cinco jovens e falando como se eles estivessem conversando Maria Maria você sabia de tudo isso não mas por isso você disse quarenta encarnações se preparando para vir ela sabia Sofia Sofia sabia ela se pôs serva para receber para poder dar espaço a formação desse corpo que receberia esse ser que também se preparou para estar na orbe ela iria dar a luz a alguém que nos traria a luz nossa isso é grandioso demais agora que cada mãe tem essa consciência que você vai dar a luz a alguém que também vai trazer algo para o planeta estamos aqui em uma escola vamos dizer assim para aprender para crescer mas nós também contribuímos para esse mundo bem melhor também trazemos de lá algo para esse mundo bem melhor para que esse planeta vá evoluindo e crescendo e aí nós temos o nosso a luz maior que é o nosso mestre Jesus Sônia com você minha querida as últimas perguntas e faremos a última regra de ouro pode ser? vamos já a última regra de ouro porque eu não tenho mais perguntas a não ser que faça o depoimento que está no youtube vamos na última regra e faremos o depoimento pode ser assim? então vamos lá última regra que talvez seja agora a nossa participação de doação agora vem materialmente o amor incondicional para mim é o mais lindo de todos a regra número 10 nascimento um encontro de almas amamentar um grande mistério olha de novo já teríamos assim várias muitas e muitas coisas várias dimensões para falar mas uma delas que eu quero deixar aqui na para a imaginação de vocês o sangue maravilhoso com sua energia e força e amor claro que formou essa criança no ventre materno vai receber agora um complemento o branco do leite aquele vermelho vivo vem agora o branco da ternura complementar o trabalho todo de crescimento e anoaleitamento eu já vi em reproduções de alquimistas que tem muitos símbolos no universo o seio direito da mãe vinculado a via láctea láctea é leite aquele sóis todo aquelas estrelas da via láctea simbolizando a sabedoria então como eu sei o direito ao amamentar meu filho eu posso transmitir a ele o desejo os bons votos de sabedoria através dessa vida inteira e com o seio esquerdo eu vi nessas pinturas alquimistas vinculado a lua no sentido do amor do feminino então desejar aldade mamar com o seio esquerdo uma vida repleta de amor coesa uma vida onde o amor vem sempre abraçar o que a pessoa está terminando de fazer e está sempre também na base é um grande momento inclusive a amamentação quase como um exame de segunda época é uma outra possibilidade do bem gestar já é uma gestação fora mas ainda é um elemento esse leite produzido dentro da mãe ainda carrega seus pensamentos suas emoções quem ela é para esse filho muitas coisas difíceis de uma gestação podem ser resolvidas reconciliadas durante a amamentação é quanto a ternura eu penso que a gestação a amamentação é cumprir virtudes de luz femininas ternura delicadeza sutileza amabilidade essa amorosidade que envolve tudo é a possibilidade da prática angelical de você poder ter o seu momento de anjo sinto que nós estamos muito longe de sermos anjos desse estado angelical de purificação mas Jesus nos dá as mãos Maria nos cobre com esse manto azul simbolizando nesse céu azul que está sobre nós o tempo todo então nós sabemos que essa luz dourada desse sol que emana para nós uma luz branca ou seja a soma de todos os raios possibilita para uma mulher esse momento angelical e uma vez experienciado vivenciado esse momento com o coração é para a eternidade temos muitas mulheres que não gestaram vamos dizer assim no corpo biológico mas nós temos irmã Dulce Madre Teresa de Calcutá que elas já estavam pelo coração elas já estavam na alma então elas já têm o estado maternal pleno não precisam mais a gestação biológica para constatação não necessitaram naquela encarnação que estiveram aqui mas umas puro anjo como Maria ainda vem e fala aqui está sua serva então muitas já estão prontas outras estão praticando outras já fazem com a alma mas também em se falando de alma quantos homens exercem a maternagem de alma gestam com o coração para mim que eles recebam também junto agora a nossa fala a nossa gratidão eterna por muitas vezes substituírem mães por substituírem mulheres que desencarnaram e deixaram bebezinhos recém-nascidos e eles abraçaram sim muitas vezes com uma companheira na matéria ou mesmo com as avós mas esses pais abraçaram a maternagem com toda honra e toda glória de alma gestaram com o coração então eu sinto que o ser humano é capaz de eleger alguém mãe assim como alguém é capaz de eleger um irmão perante o criador como filho então essa grandiosidade do ser humano dessa maternagem essa grandiosidade do ser humano de acolher de trazer pra dentro de um útero imaginário ou dentro de um útero matéria um ser uma centelha divina que necessita reencarnar então é agradecer ao pai a oportunidade do trabalho de amor ao próximo sempre sempre soninha suas últimas palavras depois as nossas despedidas e as últimas considerações vamos avançar no horário pelo avançado do horário vou dar o depoimento que está aqui no youtube você me permite Claudinha bem é Marina de Souza eu faço questão de ler o depoimento dela nós conhecemos muito bem essa querida uma querida amiga queria dar um pequeno depoimento recentemente iniciei o trabalho de música com gestão e por conta da pandemia estamos fazendo remotamente está sendo magnífico para mim e pelos retornos e pelos retornos também estamos cantando brincando e se divertindo inclusive com os filhos que já nasceram também e por favor agora é o legal vamos fazer um coro de gestante em cada esquina me chame para este projeto ela pode fazer isso ela tem todos os meios ela é musicista ela cuida de canto de criança ela trabalha com isso Marina gratidão por sua presença por suas palavras e ela agradece pela delicadeza do programa a Joelma agradece e o Aécio agradece a Laura pelas belíssimas respostas perfumadas por um do sentimento que veio de um coração iluminado feminino gratidão gratidão estamos no avançar das horas vamos lá duas horas voam para a gente mas a trabalhar as dez regras de ouro foram assim vamos dizer um diamante a luz de um diamante para nós hoje brilhou aqui um diamante nesta sala muita luz mas vamos lá Claudinha você consegue dar o seu tchauzinho para todos fazer suas considerações consigo sim vou deixar aqui meu agradecimento a todos os ouvintes pela participação agradeço a nossa convidada Laura por ter trazido conhecimento e tanta doçura aqui para a gente e agradeço a equipe muito obrigada a todos vocês e até a próxima quinta-feira beijo beijo Claudinha Rony nosso querido nosso piloto da nave como eu chamo nosso comandante o seu tchau até a próxima semana quero agradecer a presença da Laura e incrível a participação do público né a Laura eu acho que ela ganhou muitos seguidores porque as palavras delas de uma forma muito amorosa muito fraternal estava muito harmoniosa aqui dentro do nosso estúdio gratidão Laura por estar junto com a gente e a gente sabe que nada é por acaso Soninha sua despedida suas considerações finais não tenho outro sentimento a não ser gratidão muitos momentos eu pensava assim tomara que não voltem a minha imagem porque eu estava chorando olha como eu estou aqui a gratidão é imensa que este trabalho na hora que você faz se propague cada vez mais que o nosso Brasil precisa disso precisa criar essas regras para que a gente possa realmente ter um futuro maior e melhor gratidão gratidão a todos os participantes realmente foi assim muito dinamismo muita energia boa vinda do público infelizmente o Face não funcionou mas é o problema do Face o Facebook está realmente oscilando essa semana então nós não tivemos a participação do público no Face que migraram para o YouTube então muito obrigada por essa por este programa por essa energia por essa renovação energética por essa vontade e por mais uma vez agradecer ao universo ao pai por ter me dado essa idade de ser mãe obrigado até a semana que vem querida Laura suas considerações finais e sua despedida depois em seguida Laura conseguimos em seguida nós fazemos só uma despedida final e depois você aguarda um instantinho com a gente tá bem? bom é ótimo muito obrigada por essa conversa esses temas que nos unem são sublimes sim eles me inspiram a cada instante eu devo muito a esses temas organizaram a minha vida inclusive filha marido tudo o que foi acontecendo na minha vida nesses últimos praticamente 40 anos é devido a beleza desses temas e foi um privilégio poder conversar com vocês hoje obrigada pela acolhida estou muito emocionada também e vocês todos tanto da rádio quanto do público que bom que vocês gostaram de como foi essa conversa desejo melhor para vocês todos nós que agradecemos agradecemos e aí nós vamos finalizando o nosso programa agradecendo a Deus por estarmos juntos agradecemos a vocês ouvintes amigos que participaram dessa nossa sala de conversa agradecendo a equipe que preparou todo esse trabalho para vocês agradecer a Laura querida que momento divino conhecer você seu trabalho e toda a sua devoção a esse trabalho que você faz com a concepção e a gestação agradecemos sim ao nosso Mestre Jesus porque eles são todos esses princípios todos são princípios absolutos princípios que fazem de nós o ser divino um ser melhor homem de verdade mas vamos praticando as virtudes que nos são permitidas que por hora somos nossos instrumentos mas agora vamos então finalizar relaxar harmonizar a turma nossa equipe toda todos esses amigos vamos então fazer uma inspiração e nessa inspiração elevamos o nosso pensamento ao Pai e agradecemos sim a possibilidade de ter uma mente de ter inteligência uma mente capaz de raciocinar de receber elementos no aprendizado que vai clareando e nos trazendo a força e a clareza mas respire e que ter todo esse conhecimento agora possa permear por todos os espaços do nosso planeta que a luz do conhecimento possa chegar a cada mente mas agora inspire novamente e nessa inspiração receba a energia dourada do sol esta sim vem clarear a alma mostrando a grandiosidade do universo e com a mente clara com a clareza de pensamentos com a luz dourada que trazemos para o coração para aclarear os nossos sentimentos expiramos o sentimento de beleza que está em tudo que está em todos que clareia agora a visão de todos para sentir a beleza do nascer do desabrochar de uma pequena semente no nosso planeta que encerra uma sabedoria de vida mas agora inspire inspire com esta imensidão do azul do céu para inspirar toda a proteção dessa mãe divina nessa grandiosidade azul do universo e agora espir compartilhe com todos agora o amor divino de mãe proteção o amor divino de mãe segurança o amor divino de mãe saúde no corpo na mente na alma para a trajetória de um espírito a caminho da luz mas lembre-se teremos sempre a mão do nosso mestre Jesus a nos dizer eu sou o caminho a verdade e a vida não chegarás ao pai se não através dele então vamos em frente com os princípios do amor com a verdade do amor fraterno e que somos uma só família paz paz a mente no coração felicidade plena e profunda em todos os corações gratidão a cada um por estarmos juntos aqui e agora gratidão amigos que possamos estar juntos na próxima semana toda quinta-feira para trabalharmos um pouquinho da nossa saúde um pouco do nosso bem-estar gratidão equipe gratidão amo você ouvinte beijo muito bom estarmos juntos que alegria poder participar com vocês deste momento o programa saúde e bem-estar termina agora e convida você para um próximo encontro quinta-feira às nove da manhã participe também pelas redes sociais programa saúde e bem-estar